E aí E aí E aí Não, meu amor, ela toma leite Mó Cuidado Não toca meu milho Oxi O que foi, menina? Não entendi Eita, menina, família real Mais uma vez aqui, como sempre Jerry Tom Linda, né, meu amor? Linda não Mas a gente aguenta, né, querida? Que venha Na raça, meu amor Só não vai no seco Mas vai Já limpou a Laricinha com sabão? A Laricinha não, mas a coceitinha sim Que eu sou baixa Hahahaha Mua Por que não namora? Porque puta não ama, né, amor? Puta engana, puta não dorme, puta cochila Puta não come, puta belisca E porque os caras não querem Hahahaha Se você soubesse que seu amigo é corno Você avisaria Eu não, amor Que corno é o cão, meu amor Corno nunca acredita Corno só acredita quando vê E quando vê, ainda não quer acreditar Se você contar, você vai ser errado E vai sair um pouco forteiro Vai pra tua vida É isso que eu faço Eu não fiz Eu não tenho Mas eu faço